Muito obrigada, Sr. Presidente. O setor bancário precisa de ser um setor seguro e eficaz, como já foi referido, e precisa ser um setor que esteja ao serviço da sociedade e não o contrário, porque infelizmente nos últimos anos temos visto que é mais a sociedade que está ao serviço do setor bancário e financeiro do que o seu contrário. E dito isto, temos visto também que as perdas têm sido socializadas, têm sido partilhadas por todos, ao passo que os benefícios têm sido concentrados em muito poucos. É por isso que a reforma da estrutura do setor bancário é absolutamente urgente e necessária. Eu devo dizer que apoiava totalmente a proposta inicialmente apresentada pela relatora, não apoio o compromisso a que se chegou. E dou apenas um exemplo pelas razões que não apoio esse compromisso. Este documento faz referência à separação institucional, mas não a concretiza. O diagnóstico está feito há muito tempo. Sabemos perfeitamente que é necessário avançar o mais rapidamente possível para a separação entre a banca comercial e a banca de investimento. E no entanto, no compromisso final, continua a haver uma amálgama entre estes dois setores. E por isso precisaríamos ir muito mais longe. A sensação com que fico é que ficamos a meio do caminho. E uma reforma da estrutura bancária exige clareza quer das atividades, quer das instituições. Infelizmente, não é o caso. E com esta decisão que fica a meio do caminho, corremos o risco de continuar a tomar decisões que são irrelevantes para resolver a crise e os problemas que enfrentamos. Música